Quem são as mulheres mais lindas da série Reis da primeira até a quinta temporada? Isso você vai ver nesse vídeo, logo depois que você se inscrever no canal e clicar no sininho e deixar o seu joinha. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui ao final do vídeo, se tem mais alguma que você acha que deveria estar aqui. Sem enrolação, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal